Buenas amiguinhos, me enrolei, me enrolei fortinho, eu estou com um stop no high-low, o mercado está feio, aqui eu imaginei um pivô de alta, ver se vocês enxergam comigo aqui, o que eu fiz? Mandei dois contratos, e como está andando bastante, não dá para ser muito curto, o stop, eu puxei para o high-low, ufa, ufa, aí me deu um cagação aqui, eu fiquei meio apreensivo, então, mas deixei o stop quieto, deu uma pausa, foi para cima, eu mandei mais dois contratos, olha aí o jeito que está, e aí eu mandei mais dois contratos, eu estou com quatro contratos agora, está feio a pegada, não está bonito não, olha aí, uma coisa que está esquisito aí, a média de 200 está bem ainda, vocês estão vendo aí, no 29, e a média de 200 nos 5 minutos, eu estou nos 5 minutos agora, bem ainda, vocês estão vendo a média de 200, 30 minutos, então, me deixa meio xarope isso aí, e acabou de vir a maior barra de agressão, está aí no 30 do dia também, mas é muito ruim quando a gente entra, acha que vai fazer um movimento e faz uma consolidação aqui, pegaram a movimentação, um sobe, desce, sobe, pensei, é um pivô, acho que vai me estopar isso aí, bom, um ponto e meio, tem um ponto e meio de trabalho ainda, margem de trabalho, não ficou divertido, não, não ficar divertido, isso não, não bom, não, não bom, não, não ficar divertido, continua com o stop no high low, aqui, o setup está desarmando, está saindo fora dos motivos de compra, vamos ver se nessa linha cunheco aí, eu consigo tirar um pouco do meu risco só, menos 0 a 0 né, ó, a média verde passou para cima já, aqui ó, média verde, então eu passo a entrar no setup novamente, ou não né, a lá, vou sair com um pouquinho do risco aí, aí, muito bem, muito bem, voa, voa, voa filhotinha, voa filhotinha, isto, 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 a fua, a fua, a fua, vai embora, vai embora, vai embora, agora ficou bonito, foi dada a partida para o grande prêmio do dólar, estão postando corrida, cabeça a cabeça, botando na máxima do que no anterior, está, e ia, ia tentando cruzar a faixa final, e voltou, antes da do corpo, agora está cabeça a cabeça, passando na máxima do que no anterior, novamente, vamos que vamos, vamos que vamos, é agora, vamos correndo por fora, 15 contratos, estamos com 3 contratos, vamos sair 1 no 34.5, vai que vai, vai que vai, vai, é agora, é agora, é 3 pontinhos, estamos com 3 pontos, estamos com 3 pontos, estamos com 3 pontos, 3 pontos, gente, tomei um calor aqui, viu, tomei um calor de 4 contratos, não, não foi mole, a gente está brincando aqui, mas, foi feio, aí, estou com 2 contratos, vou subir o meu stop para o 0 a 0, tá, vou botar na mínima do candle aqui, ó, se voltar tudo, eu saio com 1 ponto, ó, está vendo, 29.5 aqui, então, ali, eu vou sair ali, e, o meu, e o meu, e o meu gain, no momento, está no 28.5, ah, mas, que mercadinho, isso aqui não é mercadinho, isso aqui é boteco de esquina, não, apesar que eu tenho indicador me favorecendo, peraí, que boteco, isso não é mercado, é um boteco, vai pegar consolidação, quando fica de minha, pessoal, hoje, 30 do 11, é rolagem do dólar, eu já estou no, 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 do F17, tá, aí, pegou meu outro contrato, estou só com 1, agora, tá, dólar, F17, aí, dólar, F17, é um novo contrato, F, porque é janeiro, né, é o primeiro do mês, primeiro do ano, e como a gente entra no contrato que vencerá, então, esse é o que, é o vigente em dezembro, estamos em 30 de novembro, hoje, hoje, morre o dólar Z, Z16, inicia a vida nova para o dólar F17, poxa lá vida, mas que carniça, bom, gente, 1250, tá bom, tá bom, 1250, vamos dar uma conversadinha aqui agora, peraí, bem, vamos lá, vou botar aqui para vocês verem, inserir o indicador, clico com o direito, aí eu venho aqui, inserir o indicador, média móvel, média móvel, vamos botar aqui, isso aqui é o erro que a galera faz, bota em nova janela, não é aqui, tem que clicar no dólar, daí a média vai sair lá, que média? eu quero a média de 200, tá? aí, a média de 200, a média de 200, a média de 200, ah, é por causa do juros do contrato futuro, que está diferente, vou mostrar uma coisa para vocês agora, que eu também tenho isso a ser analisado, gente, espera lá, isso é uma importância, quem sabe faz ao vivo, quem não sabe se enrola ao vivo, pessoal, média de 200, no dólar futuro, no dólar F17, está lá em cima no 36, tá? e eu estou analisando aqui, o estudo, pelo Dollfoot, vou botar Dollfoot, para vocês verem agora, tá? mas aí, já já, vamos botar já, espera aí, aí, deu para ter uma noção, por que, o por que, dessa, desse inheco, inheco tenebroso, aqui, olha, a média móvel, é a Mighty 200, realmente, ela é, ela é chata, ela é chata, ela é chata demais, ela é forte, ela é poderosa, ela é mais titular, ela é poderosa mesmo, aí, então, quando chega aqui, gente, olha como ela fica perseguindo o preço, entende, está aqui no 28, 29, que eu estava falando para vocês, então, quando deu essa estilingada, aqui, eu pensei, ó, ó, pensa comigo, vou dar um zoom aqui, ó, fura, e volta a fazer um pullback, para um, um backtest, e agora vai, não vai, e aí, então, vai cair, ou não, é isso aqui, isso aqui que eu falo para vocês, o tal do vender achismo, né, vou cair, perdeu a média de 200, vou vender, aí toma stop, perder a média média, média de 200, vai, vai, vou vender, e toma listop, agora sim, e toma listop, então, assim, só perder uma média, não significa muita coisa, pode ficar como está, no momento, consolidando, ainda bem que eu saí ali, na operação, então, a gente não tem como, se dar como adivinhar o futuro, de chegar, vai lá, não, ó, que bacana seria, se eu ouvisse esse spinning aqui, comprava no máximo do spinning, botava aí 10 pontos para cima, comprei, estou feliz, depois, pô, é mole, mole, quatro contratos, fazia 10 mil réis, mas não é assim, na prática, é bem diferente, não é, não é, é, dormir nas palhas, é complicadinho, então, tu vê que, mesmo, dá a tendência, e volta tudo, vai e volta, um candle desse aqui, quatro, cinco pontos, então, ele consegue devolver, no segundo candle, já nos cinco minutos, olha aí, tudo que pegou, então, trabalhar na consolidação, às vezes, é preferível ficar, tu vê que está de muito, em eco, em eco, olha como é linda a análise técnica, olha que canal perfeito, eu acho, muitas vezes, isso é uma conversa furada, pessoal, uma conversa furada, que não tem cabimento, respeito, às vezes, às vezes dá certo, entendeu, tá, mas, eu estou num canal, aí teima no canal, tu vai tomar stop, tu fica, tu faz com o gráfico, o que tu quer, muitas vezes, está enxergando esse canal, que eu coloquei aí, um canal de alta, está enxergando ele, eu vou te mostrar outro agora, vamos tirar ele daí, para não, não te deixar cego, vamos fazer um outro canal aí, e aí sim ou não, sim ou não, ah, entende, então assim, tem que ter, tomar cuidado, com o que a gente está enxergando, como é que a gente está, vendo essa perspectiva de mercado, não é fácil, achei que ia fazer um troquinho agora, aí ó, foi o que deu, para botar um quisuco na mesa, aí só, não é brincadeira, a gente tem que se cercar, de diversas técnicas, alguns indicadores, para nos dar, uma certeza, certeza não, uma probabilidade, um pouco maior, porque só ir, por um, dois, três sinaizinhos gráficos, ou só por causa, de um candle, um, poxa, é bem complicadão mesmo, então agora, tu imagina isso aqui, essa marreta aqui, agora vou vender na mínima, que vai cair, poxa, será, aí o cara já enxerga, outra coisa aqui ó, o cara já enxerga, outra coisa, olha aqui ó, sim ou não, não tem um canal de baixa aí agora, então a gente desenha o que que é no gráfico, desenha o que quiser no gráfico, agora eu tenho um canal de baixa, eu tenho um canal de alta, e eu tenho uma consolidação, então assim, é o tipo da coisa que, quando é só ficar estranha, fica fora, fica fora, porque, tá embaçado, de qualquer forma, deu pra gente, deu pra gente, é, tirar o leite das crianças aí, do mercado hoje, meu cruzeiro né, mas vocês vejam que não foi fácil, a maioria dos alunos bateu meta aqui ó, bateu meta aqui, foi uma entrada bem mais fácil, aqui nós tínhamos, nós tínhamos, um, nós tínhamos, dois, deixa eu ver aqui no, daqui pra lá, três, temos um pivôzinho aqui ó, só, aí o rompimentozinho, desse pivô, então assim, quando o mercado, se comporta uma maneira mais tranquila, dá pra fazer, agora, tu tem que tá ligado, a hora que isso aparecer, muita gente fica assim, esperando, 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 aí acontece o movimento, e às vezes ele é rápido, o cara chupa a bala e não vai, sabe, na prática, agora que o gráfico pronto é lindo, mas por exemplo, não poderia muito bem isso aqui, tá consolidado, dá uma rompida, tu pensa, e agora vai, agora vai, e aí o amiguinho diz o seguinte, o amiguinho diz o seguinte aqui ó, agora vou mandar brasa, aí vai e volta tudo, estopa, aí abriu caindo, tá vendo, abriu caindo, isso aqui agora tá verde, agora eu tô vendo o futuro, mas lá na hora abriu caindo, caiu vermelho, e tu voltou pra consolidação, aí vai subindo, tu não fica, tu não se certifica que tá legal, aí beleza, aí tu, vou comprar, quando tu compra, o troço cai, agora eu tô vendo o futuro, tá verde, mas na hora ficou vermelho, caiu, aí tu, pela barba do profeta, aí tu desiste, e o troço vai, entende, então assim, na prática, precisa de tempo de tela, o pessoal tá batendo pesado, muito rápido, então assim, se tu, suponhamos o que, a gente chegou aqui, olha, o mesmo que eu tenha, o esteja de posse do setup, e comprei aqui, nessa região, do 25, por exemplo, comprei, aí deu os 10 pontos, tá, tudo bem, peguei 10 pontos, sou o cara mais safo do mundo, na bolsa de valores, aí, depois tu vai fazer a mesma coisa, acontece isso que eu falei pra vocês, abre aqui, faz que vai, acaba caindo, toma stop, abre subindo com força, tu compra, vende, e aí tu fica só tomando stop, então é por isso que é importante, bater pequenininho, começar pequeno, baby steps, primeiro tu engatinha, depois fica em pezinho, depois caminha, depois corre, a galera quer chegar e sair voando, tem gente que tem lá, por exemplo, 20 mil reais na bolsa de valores, vou socar aqui, bum, aí ele dobra o dinheiro de um dia pro outro, dá, dá, dá pra fazer, e dá pra perder, dá pra perder tudo em uma semana também, tá, então calma, paz nesses coraçõezinhos aí, quem quiser aprender com a gente, pessoal, pode acessar aí o, o meu trade.com.br, tá, e aí a gente vai ensinar vocês, a como é que, se defende numa batalha dessa aí, porque, isso aqui, é uma guerra, é uma guerra, dá pra botar pão na mesa, dá, já, já perde, 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 vocês viram, pode ser um calor aqui, em quatro contratos, e quase fui estopado, a sorte que, eu acreditei, continuei acreditando no setup, e eu podia ter zerado ali, num prejuizinho meio grande, de aproximadamente dois pila, e, e ter ficado no preju, eu continuei acreditando, que eu tava fazendo a coisa certa, eu estava realmente fazendo a coisa certa, e outra coisa importante, eu lembro, vocês viram o que, que minhas ordens de venda, tava lá em cima, eu pensei, se isso aqui, por exemplo, dá uns dois que andam desse aqui, de seis pontos, de seis pontos, ia lá, quem, quem sabe o futuro, que não ia dar um desses, de seis pontos aqui, me pegava lá, entendeu, agora, o mercado não ia, não ia, não ia, não ia, é o que deu, é o que deu, esse aqui, eu poderia ter pego um pouco mais, sim, o que que eu fiz, eu botei na mínima do candle, que se subisse, eu já, meu lucro já tava garantido, meu cruzeiro, entendeu, então, se for para dois, três mil, se não foi, fazer o que, é o que dá, agora é o seguinte, pessoal do scalper, cuida, entrou dois amiguinhos no whatsapp, e hoje, vou botar o número do whatsapp aqui, para vocês, peraí, 9, peraí, não, não é 9 nada, 67, 993, 13, 40, 04, 993, 13, 40, 04, tá, esse aí é o whatsapp do amiguinho, a gente tá com 5 grupos lá, de mini contratos, dólar, mini, mas a gente conversa sobre, se precisar falar de vale de petro, dúvidas de análise técnica, a gente conversa sobre mercado, tá, agora pessoal, por favor, de verdade, não venham, não venham, nem pega esse número aqui, ó, se tu quiser, postar pornografia, piada do Lula, o time de futebol, não venha, não venha, sinceridade, não venha, vem para ganhar dinheiro, tá, você vai ser muito bem-vindo, tá aqui o numerozinho do nosso whats, né, a gente vai falar sobre dólar, sobre como é que opera, tirar dúvidas, o que precisar em relação a mercado, tá, o numerozinho aqui, entra no nosso grupo do whats, para quem quiser postar música, ficar dando bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, não venha, é sinceridade, tá, senão vai acabar poluindo o nosso grupo, e o nosso intuito é, é, ajudar as pessoas a ganharem dinheiro, tá bom, religião, oração, não precisa, tá, é, o grupo é direcionado a investimento, tá, quem tiver, vem, vem de olho fechado aí, que vai ser extremamente bem-vindo, a gente vai ajudar, e não tem hora ruim, um abraço gente, espero que tenha ajudado aí, para vocês entenderem um pouquinho mais da minha poluição aí, vamos dar uma limpadinha, para ver como é que fica mais limpinho, né, ó, se não, se não, se fica com essa impressão aí, poxa, mas que rescanhada, isso aí não dá para entender nada, né, ou, eu tenho aqui médias que me autorizam a venda, basicamente aqui, médias que me autorizam a venda, médias que me autorizam a compra, é, as médias gordas aqui, que são essa verde e a vermelha mais gorda, é, estão flats no momento, elas não sabem o que querem, então, não, seria complicado abrir venda, mas desde que aqui, abriu venda, a partir dessa, dessa média vermelha, né, e, o pessoal pergunta muito assim, Jacó, que média é aquela ali, gente, detalhes técnicos dos meus setups, é só para os alunos, tá, dúvidas de mercado, coisa, ajudar o teu setup, coisa assim, pode ficar tranquilo, a gente dá uma mão na força, uma mão na roda, mas, detalhes técnicos da minha forma de, de trabalhar, aí é, é, eu sou o pessoal do curso, tá, é, olha só, de novo a gente voltou para a consolidação, deixa eu fazer um quadrão, ó, isso aqui é importante vocês fazerem, tá, ó, é ou não é, quanto mais tu vai estudando, aqui vai fazendo teu estudo no gráfico, mas vai poluindo, isso é fato, Jacó, por que não vende aí, né, agora você sabe que eu já não tenho mais esse, eu não faço, eu não tenho esse viés aí, de ficar operante pro louco, já fiz minha meta do dia, meu tijolinho, então por hoje acabou, gente, perdoe esse barulhinho de fundo aí, porque eu tô com obras no, no banheiro aqui, tá, mas, é, vocês, imaginem o seguinte, vou abrir uma venda aqui, esse candle aqui, tem seis pontos, só ele, pode ser que venha outro aqui, desaba, pode, mas vem cá, eu não tenho um suporte aqui, um suporte da consolidação, não poderia só ter feito um teste aqui, voltar, né, olha aí, entende, então vou precisar, no mínimo, outra coisa que eu, que eu acho interessante, pra eu comprar, eu preciso ter um outro candle, o anterior, positivo, eu acho interessante isso, me dá mais, mais, mais certeza no movimento, pra eu vender, eu gostaria que esse aqui fosse, fosse vermelho, por exemplo, eu acho que me ajuda mais, nesse sentido, então assim, eu tenho que perder essa, essa, essa mínima de suporte, pra eu abrir uma venda aí, tá, agora, Jacó, às vezes eu vendo, a, a perda do suporte, depois volto a um stop, sim, sim, porque nesse caso, a gente tá em consolidação, é muito comum, voltar pra consolidação, ou fazer uma outra, consolidação, depois do gráfico pronto, e aí rompeu a consolidação, saiu do dois mil pontos, depois dele pronto, é fácil, na hora lá, não é assim, não é mol, não é mol mesmo, então assim, o que que seria interessante, ah, tá no, tá no setup, agora, é, tá mais ou menos o setup, se eu olhar pra minha, na minha outra tela, aqui tem coisa dizendo, pra ainda não vender, mas, é, eu poderia, por exemplo, esperar, cair aí, uns, alguns pontinhos, subir, né, faz um, faz um, um pivôzinho aqui, ó, vou, e aí, aqui sim, aí a venda seria aqui, buscando o que, uns quatro pontinhos, ó, se eu viesse, por exemplo, fazer um teste, na mínima do dia, e a venda fosse aqui, aí, ó, teria uns seis pontos, então assim, é, é questão de tu, tu dar uma estudada, uma analisadinha, esperar um pouquinho, o trabalho é mais, é de sniper mesmo, esperar a condição acontecer, não é porque tu tá no mercado, agora eu tô aqui, agora é que, opa, não, ih, era venda, ih, respeitou mesmo, agora eu vou comprar, aí da pouco cai, o cara é estopado, sabe, não, calma gente, serviço de sniper, enquanto o pacote não passar, não tem como dar headshot, tem que ir esperando, 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 melhor tiro, é, tiro na cabeça, tá, um abraço do coração de todo mundo, repetindo, quem quiser estudar com a gente no WhatsApp, precisar de uma força, prende o grito, um abraço do coração, até a próxima.